Ah, tava tega, tava mauzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Pra dar um pente de leve, pra dar um pente de leve No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, nós tenta botar camisinha Só que a espiranha pede No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele na pele, no pele na pele No pele na pele, nós tenta botar camisinha Só que a espiranha pede Tava tega, tava mauzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Pra dar um pente de leve, pra dar um pente de leve Ah, vai de quatro, vem de coça, o pele a pele que ela gosta Vai de quatro, vem de coça, o pele a pele que ela gosta Vai safada, vai em coça, o pele a pele que ela gosta Vai de quatro, vem de coça, o pele a pele que ela gosta Vai de quatro, vem de coça, o pele a pele que ela gosta No pele na pele, no pele na pele Vai de quatro, vem de coça, o pele a pele que ela gosta É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Tava tiga, tava mauzão, louco de balão Acionei uma nozinha pra dar um pente de leve Pra dar um pente de leve, pra dar um pente de leve No pele, no pele, no pele, no pele, na pele No pele, na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele, na pele, no pele, na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pele, na pele, no pele, na pele No pele, na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede Tava tiga, tava mauzão, louco de balão Acionei uma nozinha pra dar um pente de leve Pra dar um pente de leve Pra dar um pente de leve Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta Vai safada, vai em coço, pele a pele que ela gosta Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta No pele, na pele Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta No pele, na pele Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta Vá de quarto, vem de coço, pele a pele que ela gosta